Opa galera, aqui no Nopre, sejam bem-vindos a mais um Block Me Go Eu estou jogando aqui um joguinho parecido com Isletary, só que é de trem Pewi, tic-tac, tic-tac, eu sou o trem do mal galera Se alguém vier aqui, vai se ver comigo Muito criativo esse jogo, muito bem feito Vamos procurar os outros jogadores, que por enquanto eu estou em primeiro lugar Ohohoho, vem cara, vem, 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 vem Eu dou hambúrguer, nem tá comendo, eu quero porque só tem pedra Eu acho que é só skin galera, que da hora A galera pode ter umas skins diferentes aqui, enquanto joga esse jogo E aí, qual o nome desse jogo? Galera, eu entrei aqui Já já eu mostro pra vocês, é um tal de X, alguma coisa Depois eu falo pra vocês, como eu estava testando e vi que eu já estava fortona Estava no level 1, pensei, eu vou gravar pra mostrar pra galera Acabei de entrar e já estou em primeiro lugar Enquanto isso a galera, olha ali o pato Lá veio o pato, patati-pataco lá Então estamos aqui jogando esse jogo Oh, 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 tá vendo aqui? Teve alguém que faleceu, morreu E aí a gente faz isso Opa, volta aqui Cara, vamos cercar você Oh, perdi Eu tentei Retornar ao lobby ou simplesmente jogar de novo Olha isso aí galera Tem vários modos nesse jogo O nome desse jogo é Express Shields Então aqui nesse primeiro momento a gente pode também escolher a aparência que vocês viram lá A gente vai jogando e vai ganhando essas moedinhas do jogo Com isso a gente pode comprar outros tipos de estilo Vocês viram lá que tinha sorvete, pato Sorvete eu não lembro de ver Mas ou é aquele do hambúrguer Eu acho que não, né galera? Não faz sentido Será que era? Tem esses outros aqui que a gente pode comprar também E esse corpo Ah, então é aqui que tinha o hambúrguer A gente pode comprar aquilo lá E também comprar o corpo aqui Interessante galera Então, olha esse que é de luxo, hein? É de luxo É só pra quem gasta grana Eu não vou querer nenhum por agora Tem aqui esses dois Tem o modo infinito Você joga pra valer assim Até cansar E o de cronômetro é interessante Eu gostei desse aqui Além disso tem desafio Jogar no modo cronometrado uma vez Total de eliminações alcançadas E jogar no modo infinito cinco vezes Então quanto mais a gente joga A gente ganha essas recompensas diárias E a gente ganha isso aqui Pra poder mudar essas aparências Comprar algumas coisinhas Interessante Então vamos no modo cronometrado Que aquele lá que vocês viram Era o modo infinito Olha só o tamanho da arena Que massa Olha aquele cara ali Ele já é viciadão Já tá jogando aqui já tem um tempão Galera toda viciada Vai ver assim Aquela noobzinha ali Que tem o... Aí ó Já era gente Já era Aqui ó É Piuí Eu sou a dona do trem Quanto maior melhor Se você encostar meu corpo Ah virou 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 Tá Beleza Vamos deixar Vamos deixar pra lá Vamos coletando isso aqui Quanto mais a gente coleta Mais a gente vai crescendo Os nossos vagões Aqui Olha por enquanto Que eu tô vendo aqui Só tem dois jogadores Nesse de cronômetro E no cronômetro é legal Porque é rapidão Olha que massa Ó Vai bem mais rápido A partida Interessante É o mesmo jogo Mas com dois estilos diferentes Que torna Mais desafiador Estou em primeiro lugar Porque o cara Saiu do jogo Olha lá Ele morreu ali em cima Morreu ali em cima Ganhei Jogar novamente Não Parece que a galera Prefere jogar O outro Esse aqui Modo infinito Eu acho Que ganhei mais Eu não tenho certeza Dá pra gente assistir Propaganda também Pra ganhar algumas coisas Eita O cara nasceu Eu nasci justamente Quando o cara Tava ali Aqui já é mais complicado Gente Bem mais complicado A galera aqui Tá frenética jogando Tem dez jogadores Ah Tinha né O povo entra e sai Entra e sai Olha aquele ali Uou Boa Matei ele Você acha o que? Eu sou o melhor Trem daqui Vamos acabar Com todos esses Cumprir Eliminações Eu eliminei um Ah então aqui Que mostra os desafios Nossos né A gente precisa eliminar Vamos ver se a gente consegue Eliminar mais algum Porque a gente precisa Completar alguns desafios Eu quero ficar gigante Galera Vamos ver se a gente consegue Ficar bem gigantão aqui Nossa Olha só isso aqui Meu povo Peguei muito ali agora Isso aqui alguém morreu Só pode Ih Ah o povo acha que Nó Dá pra bater ali Ah Morte Não acerta Vai Chega lá Vai Morte Estou em primeiro lugar Porque o povo morre demais Qual é o melhor Trem da alegria? Se chama Nanda Play Diversão garantida Só que no Piuí Tic Tac Da Nanda Ai Ficou parecendo aqueles Comerciais né De televisão Vote Piuí Tic Tac Opa Nossa Essa foi de arrasar Foi de arrasar Olha isso Como assim? Não é possível O cara Vira assim De propósito Não 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 Vou pegar esse aqui Ah o cara tá indo lá Pra pegar Ui Ui Quem entendeu aquilo? Alguém entende? Alguém entende a lógica Daquele povo ali? Nossa Um nasceu justamente Perto de mim Gente Outro tamanhozão No meu trem Eu tô com quase 2 mil Aqui Poxa vida Ih Quem vier aqui Vai morrer Tem o nível 1 2 Eu tô no 1 Quero encontrar esses outros Nossa Alguém morreu feio aqui Tô vendo que se eu Ficar andando por aqui No cantinho Na beiradinha Eu vou conseguir pegar Muita pontuação Esses aqui Tipo diamante Dá bastante Esse aqui dá só 5 Aquele diamante Parece que 100 Vixe Esse cara aqui Esse cara aqui Opa Quis pegar meu Diamante Se levou Vamos chegar a 2 mil Qual vai ser o tamanho Do meu trem galera Meu trem já tá gigante Que isso Nossa Não acredito que eu consegui Consegui pegar o cara Eu pensei que não ia dar certo Isso aqui Deu muito certo Nossa Galera Se mata aqui Não Tipo eu né Eu vou ali Me mato 4 minutos e meio Novo recorde Jogando por muito tempo Vamos voltar aqui pro lobby É o seguinte galera É difícil ganhar dinheiro aqui Com moedinha é muito difícil Então não faça assim não A gente pode vir aqui E se eu comprar um desse Acabou com o meu dinheiro Tá Totalmente Mas Eu tô pensando aqui Em comprar Talvez O corpo Vamos lá Vamos comprar o corpo aqui Cheio de doces Vamos usá-lo E vamos ver como é que vai ser Aqui nesse modo Do cronômetro Que a gente pode jogar Olha tem muita gente jogando Muita gente Nossa galera Fiquei bonita até O sorvetezinho Vamos pegar esse povo Que tá aqui Ó Vem cara Vem cara Não Só isso Vamos de novo Ah galera Esse diamante Não dá 100 não Dá 10 10 é É bom Ué O cara se matou Poxa Tá parecendo eu Me matando lá Sem querer Nossa tem um monte aqui E eis que eu venço Só que Esse jogo Só dá Uma moedinha Que ridículo Uma moedinha só Galera Vou tentar trazer Outros estilos de jogos Também interessantes De bloco man go Pra vocês verem Nos vemos no próximo Tchau Tchau Tchau